Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar, e dessa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um episódio querido, Jojo, né, cara? Sim, cara, final aí da primeira parte, né? Tem também a parte 2 dessa parte 6, né? É, uma questão direta, né, meio que, né? Então não tem muito mistério, né, cara? Mas, cara, a gente, cara, a gente pode deixar aquele likezão, a gente vai se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho muito importante. Também, cara, a gente vai precisar se tornar um membro aqui do canal, né, cara? Oh, com certeza, cara, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais, vai ter acesso aí a mais de 600 vídeos exclusivos do conteúdo do canal de forma antecipada. Então vale muito a pena. Pessoal aí que já é membro, eu vou agradecer pela força, muito obrigado, agradecimento mais que especial. para o Gabriel, o mais brabo, muito obrigado por estar ajudando tanto com o canal, e, cara, vamos lá, né? Exato, rapaz, é que me foi muito, muito bem, muito, essa apoia incrível que você não pôs de verdade mesmo. Nós só temos agradecido pelo coração, e sim, cara, sem mais delongas, então, mano, bora lá? Bora. Então, let's go, mano, caixinhazinha, bora lá. Vamos lá, vamos lá, um, dois, três, vai, um, dois, três, é a primeira vez que estão se vendo, né? Cuidou, cuidou ali. Já faz tempo. Capelão, nossa, que legenda foi essa? Capelão? Existe essa palavra? Acho que deve ter. E usaram, né? É, ele é esperto, né, então? Nossa, vai pagar de bonzinho, tá ligado? Acho que vai. E aí 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 Ah, eu mal sabe É ela aqui Ah, não Não, ela sabe, né? Que ela tá fazendo O certo, tá ligado? Então Ela é tipo Sentindo o culpado Que tá mentindo pro capelão Mas, pô Capelão é o maior filho da mãe É, vai ficar Ele vai atacar pelas costas Você pode ver, mano Não, acho que ele vai pagar Tipo, de aliado mesmo Pra Olha lá, tá vendo? Não, ele já notou Mas O Pellisnake não é ele? Não, mas O Pellisnake é o É o stand, né? O que eu tô querendo dizer, tá ligado? E eu Pelo menos entendi isso, né? Nossa Nossa Ah Meu Já tava mandada Já, velho Sim Caramba Tira um basto, velho Meu estômago Ó Ó O Homem no Egito É Olha, mano É ele mesmo Até a voz, cara Narrador Botaram no dublador, cara Que bom, velho Narrador mesmo Dublador Aviso Eu Eu Del Teo TÉ Teo Eu Teo Eu acho que discorda. Eu acho que vai pedir o meu look aí, sério. Nossa, é a menor ideia. É o dia ou por quê que vocês viram? Pô, eu quero enxergar no Egito e digitar uma morte, já. Olha só. Olha, mas tá legal que eles tão me oferecendo bem, né, o anime, né, mano? Tipo, a casa é igualzinho, mano. Você tá até nostalgia. Sim, fizeram, né, pô? E nesse momento eles já não deviam mais ter, tipo, essas coisas feitas. Teve que desenhar de novo, né? É. Até porque o desenho do Dio tá diferente também, você viu, né? Os Jotaro mesmo também queimando o caderno não é o mesmo Jotaro, né? Nossa, ele é realmente do Jotaro, né? Foi. Foi. E não tem capacidade de lutar também, mano. Tá muito fraco, velho. É. E não tem capacidade de lutar. Nossa, tá muito estrupiado, coitado Quem vai aparecer pra salvar o Jean Talvez o moleque Pô, o cara da fundação Mano, pulou um sapo, velho Será que eu já me lembrei na hora, né? Sim Golden Wind, né, cara? Será que ele voltou? Não, tá chovendo sapo Não é ele, mano Não é ele Ah, é, existe a chuva de sapos, né? Sim Sim Nunca ouvi falar, cara Tu nunca ouvi falar? É muito famoso isso aí, mano Acho que é bíblico Não é ele? Não é ele, cara Não é ele, cara É, sabe por que ele tinha uma ponta de flecha, né? Porque passavam o veneno dele nas flechas, meus índios, tá ligado? Nossa Mas agora Nossa, ele tem um ataque mó forte, cara Olha isso É É ele mesmo Conhece, hein? Sim Ele fez a boa demais Só que ela ainda tá muito no pó, né? É Tem esse detalhe Ela levou ali os dois tiros, né? Caramba Não, mas eu se fio dela, rapaz É prático, né, mano? Ah Pô, mas o punho dele não tá coisando, não? Teoricamente, né? Não, era pra estar, né? Ah Não, era pra estar Mas tá só o pó, já, bicho Olha só, mano Cara, ele tá fazendo uma contagem Tá aumentando tão rápido Que me lembrou de uma outra parada Que aumenta Ah, eu sei muito o que você tá falando lá, né? Quantia de vídeos pro sistema de membro do canal, né? Vé, aumenta muito É claro, né, mano? Mais 600 Toda coisa de um vídeo antecipado Ninho exclusivo Isso ajuda muito com a de Péu Que é muito bonito pra gente E, cara, vai ter essa quantidade incrível, né, mano? Sim E, cara, vai ter que ver com a de Péu E, cara, vai ter que ver com a de Péu E, cara, vai ter que ver com a de Péu Não vai abrir Não vai abrir Meteu o pé, mano Meteu o disco nele Meteu o disco nele Cara, pode dar uma ordem Tipo, desce Se explode Depois se explode Não sei Ah, cuidado Agora ele vai vinagrar ele Cara, isso aí, guarda nessa penitenciária E vai ser mal de boa E, de repente, começar a vibração de maluco Com poder, tá ligado? Ah, tá parando, velho Ah, também Mas ele chorou pra caramba Há muito tempo, velho É, outro stand que fala, mano É Não sei se eu tô falando Desistente que fala Eu também não gosto muito, não Eu prefiro os padrão, tá ligado? É, o Mano O único que eu gostava de falar Era só o O barulhinho do 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 Killer Queen apertando o botão, velho Esse era o melhor barulho, mano Uhum Tá ligado o botão, velho De Ah, mano Também tem meio que vida própria Tá ligado? É Se fosse na parte 5 Agora ele vai começar a tocar o pianinho Tá ligado? É Olha Olha só Preparou o bait certo Ó, tá chegando alguém aí Caralho, ele nasceu pro pão pro correio, velho Caralho Caralho Fundação pediu água, ele nasceu pro pão pro correio Aham Deve ser outro com bagulho, tipo o Ig Olha lá, passa direitinho Olha lá Será que nem mesmo Isso é a área Você também não? Não tem munição Não tem munição Olha a linha lá Você viu, né? Você viu ali no pé dele? O quê? A linha Ah Você fica esperto com as linhas, cara É É, que eu não tô acostumado Será que ela vai pegar que é o padre? Ele viu a linha Ah Olha lá Que é a memória Que ele tem a memória do caderno Sim, olha lá Que eu falei, né? Que eu não tenho essa bola aí Por isso que ele pegou E atacou o Jotaro Ele queria a memória do caderno Se ele tivesse o caderno Ele nem ia atacar o Jotaro, tá ligado? Ela nem viu quem era, tá vendo? Aham Mas isso é o problema, né? Porque o padre sabe E ela não sabe, né? É Só se O fio ficar grudado É óbvio que ele ia voltar Um tempo já pra ele Talvez, né? Eu disse que deu uma ajuda, né? Ah Vai saber, né? Mas é isso, né? Rapaziada Pra que vocês tenham gostado do episódio O que que você achou, mano? Curtiu? Cara Gostei, velho Foi muito bom Foi da hora, né? Apresentou aí o vilão Mas ela nem ficou sabendo quem era Mas É Verdade, né? A parte Bem que o pessoal fala Essa parte tem plot Ela eleva o nível do Jotaro mesmo, cara E realmente Tá bem da hora, né, mano? Tá melhor que a passada Até o momento Pra mim, tá? Se você prefere Alguém prefere É normal Mas pra mim Sim, claro Que vamos ir pro que interessa, cara A primeira parte aí Que nota que tu dá Cara Eu vou falar pra você, mano Eu gostei bastante Da Do presídio Então, tipo, mano Já foi um ponto positivo pra mim É Eu gostei Dos personagens secundários Claro que ainda, tipo Não teve muita exploração deles ainda Tipo, ainda vai apresentar mais um Aquele Aquele de cabelo rosa, né? Que a gente até falou que pareceu O Diávolo Então, tipo assim Parece um personagem interessante Mas ela explorou muito eles, né? O que mais explorou foi a Hermes, né? Mesmo É Mas, cara Eu tô gostando bastante Eu tô achando uma boa temporada, mano Um oitozinho aí Tá caprichado, velho Cara Eu vou seguir na tua também Um oito, tá bom Ainda não tá acima de oito Porque Nem teve luta contra o vilão, né? Apareceu aí Mas ele nem coisou Mas pra parte em si Eu tô gostando, cara Esperar aí a parte dois, né? Dessa parte Uhum E ver se vai ser tão boa Quanto aquela do Jotaro, né? Exato E isso Não esquece de comentar aqui embaixo Sua nota Muito importante mesmo De saber Quer que sentar mais alguma coisa? Não Então é isso Rapazes, já queria Se inscrever no coração Deixa aquele likezão, né? E É isso Muito obrigado E valeu Falou Bom, aqui ficou um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né? Cara Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Mano Uma Lenda entre as lendas Como já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apanhando a gente, né? É isso, cara Tchau Tchau Tchau